E ae pessoal aqui quem fala é o Wokie666 e estamos aqui de volta num jogo que eu nunca tinha mostrado antes, mas eu peguei esses dias esse jogo, então tipo, meu, é muito da hora Bom, vamos ver aqui as opções, não tem muita coisa que tem sangue, ah, interessante isso Bom, o nome do jogo tá aqui, eu não vou tentar dizer esse nome estranho, porque eu não sei dizer Eu já tinha jogado antes, então vamos direto aqui pra missão 1 Bom, o jogo se trata de um simulador de catapulta, onde você mesmo criaria uma catapulta e atacaria as construções Bom, vamos começar criando algo mítico Vou colocar aqui, né, seguindo um meio que tutorialzinho que ele impõe pra gente Bom, vamos começar Bom, vamos começar Bora, vamos começar Bom, vamos começar Tchau Oi, ó Estou levando a minha casa e ir embora Beleza A primeira missão foi Ex-GG Bom, eu estou aqui Se eu conseguir alguma ex-mirabolosa Um, um abraço T�� Tmas Cela Que a venha Tô каждый Tân Olha Tá certo! E agora a gente precisa de um elástico. Eu vou dar aqui uma máquina. Aqui o elástico. Vamos pra ele. Oh, caramba! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ah. Eu acho que melhor colocar alguma coisa aqui. Só para um que diz que ele cai e explode tudo. Mano do céu. What the fuck? Ok, vamos tirar essa bomba então. Ok, isso nós estamos perrando muito no final Bom, vamos fazer alguma coisa com um movimento aqui Vamos lá, vamos pegar ele Olha lá, olha lá Eu acho que não sei se você está começando a mover Bom, vou construir uma panela, não é? Não, não tinha uma ideia Eu vou fazer uma panela assim, por exemplo Só construir alguma coisa que voa aí Só construir alguma coisa que voa E aí, caramba, não tem nada Mas vai lá E aí, vamos lá Eita que pariu Estou vendo bem, vamos lá E aí 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 Nesse game Vamos lá. 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 Yeah. Vamos lá. 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 Vamos lá.